Você vai encontrar que o C6 Bank tem uma força maior no seu aplicativo. Na sua conta digital, o C6 Bank esmaga o Nubank literalmente. Esmaga no cartão de crédito, esmaga no programa de pontos. Beleza? Pura? Vamos que vamos? Gente, então é o seguinte. Hoje nós temos aí, como por exemplo, o C6 Bank e o Nubank. São duas contas digitais, aqui estamos cansados de falar delas no canal, né? Desde sempre que nasceu essas contas, eu trago aqui para o canal várias informações, a gente pode dizer que preciosas, dessas contas digitais, principalmente o Nubank, que é um marco de sucesso, que é uma conta de pagamento. E o Nubank, se contar desde a trajetória do Nubank, foi ele que fez essa revolução digital, praticamente, com as contas digitais. E o C6 Bank, logo em seguida, aparece aí com novas funcionalidades na sua conta. De repente, o C6 Bank dá uma explosão e cria aí ferramentas importantíssimas para a sua conta digital, do C6 Bank. E aí, quando a gente olha o C6 Bank de modo geral, você observa que o C6 Bank, ele evoluiu muito, né? Quando você entra no aplicativo do C6 Bank, você vê uma novidade, né? Você vê uma tela mais limpa, você vê aí um aplicativo mais moderno, né? E aí, quando você vê essa ferramenta do C6 Bank, tá? E aí você, por exemplo, olha o designer da conta, e você olha o tanto de ferramenta que você encontra, e eu acho assim, o designer do C6 Bank, a plataforma do aplicativo, muito interessante, né? E aí você tem a opção, por exemplo, ver extrato, cartão de crédito, você pode emitir um cartão virtual e escolher vários cartões coloridos para o C6 Bank, né? Você pode solicitar mais limites na plataforma do C6, e você tem aí os sistemas de pontos carbon, né? Os pontos nunca expiram do C6 Bank, então acaba o átomo sendo um programa de pontos legal do C6 Bank. Você pode gerar o cartão virtual, solicitar até seis cartões adicionais grátis, alterar o vencimento da fatura, solicitar a segunda via do cartão, alterar a senha, ver os benefícios da conta, você pode mudar o nome, né? No cartão, exemplo, eu pedi para o Joaquim e Lipinho, né? Então, acaba o que o meu cartão diz Joaquim e Lipinho, né? Pagar contas, recarga de celular, transferir dinheiro, fazer PIX, fazer um PIC, né? Transferir salário, o C6 Câmbio, você pode também abrir uma conta C6 em dólar, também vai entrar em euros agora, né? Pegar uma tag de pôr no seu carro aí, de graça, investimentos, crédito, Atomos, o C6 Store, débito automático, chat, e remodelar aí, reorganizar o seu aplicativo através do C6 Bank. É uma conta totalmente grátis, digital, 100% free, ou seja, eu faço transferências grátis, faço saques grátis, tenho cartão de débito e cartão de crédito, cartão de débito, ele é internacional, o cartão de crédito estándar, internacional, sem anuidade, com pontos, átomos que nunca expiram, e eu posso acelerar os pontos do átomos aí. E no cartão Black Carbon, eu tenho o cartão Black, Mastercard Black, com até 4 acessos grátis, junto ao programa Lounge Key, eu tenho acesso grátis a Salarim Mastercard Black, a pontuação do cartão é 2.5, e os pontos nunca expiram, até 6 cartões adicionais Black, grátis, fazendo investimento de R$150 mil, isenta anuidade 100% do cartão, e se eu não quiser fazer investimento, mas eu gastar R$8 mil ou mais por mês, eu isento anuidade do cartão também. Então, quando você vê de modo geral, o cara tem aí investimentos super premiums, vários tipos de investimentos bons, você tem aí uma tag que você coloca no seu carro e passa em postos de gasolina, pedágios, estacionamento grátis, né? Então você tem essa possibilidade junto ao C6 Bank, já fizemos um teste, inclusive, né, aqui no canal da tag do C6 Bank. Então, são as novidades que o C6 Bank tem, você tem a possibilidade aí de fazer investimentos em renda fixa, fundos em ações, multimercados dentro do C6 Bank e outros, renda variável em ações B3 na Bolsa de Valores, tem também aí junto ao C6 Bank, tá? Então, caso vocês queiram fazer investimentos, tem aí vários tipos de investimentos, como a Advantage, a Biomed, a Gcom, a American Eledri, a Flak, a Apartment e aí por aí vai, né? Então, assim, tem tanta coisa no C6 Bank que acaba sendo um banco, uma plataforma digital completa que não perde nada pra ninguém. E a gente pode arriscar dizer ainda que num espaço tão curto cresceu tanto o seu sistema, né? De crédito, sistema de inovação do C6 Bank. Então, realmente, é tirar o chapéu. Além de fazer uma parceria com a TIM, onde você pode solicitar uma conta da TIM, né? E caso você passe pela análise de crédito, você vai ter um cartão de crédito aí totalmente grátis, no caso, o standard do C6 Bank. E seis meses grátis para o cartão de crédito do C6 Bank, se você comprar um plano da TIM e for aprovado no crédito, pega seis meses grátis no Black do C6 Bank Carbon, tá? Está um espetáculo. Além de mais, você pode ganhar três vezes pontos do C6 Bank. Então, vale a pena dar uma conferida aí junto a esse banco digital que é um banco inovador e que vem deixando o Nubank, que é um rival do C6 Bank, muito distante de sistema tecnológico. Quando você olha o C6 Bank e o Nubank, você vê uma disparidade, né? Do aplicativo do C6 Bank para o Nubank totalmente diferente, né? É muitas ferramentas no C6 Bank, contra o Nubank que não tem praticamente nada. E a gente pode arriscar dizer ainda que num espaço tão curto cresceu tanto o seu sistema, né? De crédito, sistema de inovação do C6 Bank. Então, realmente, é tirar o chapéu. Além de fazer uma parceria com a TIM, onde você pode solicitar uma conta da TIM, né? E caso você passe pela análise de crédito, você vai ter um cartão de crédito aí totalmente grátis, no caso, o standard do C6 Bank. E seis meses grátis para o cartão de crédito do C6 Bank, se você comprar um plano da TIM e for aprovado no crédito, pega seis meses grátis no Black do C6 Bank Carbon, tá? Está um espetáculo. Além de mais, você pode ganhar três vezes pontos do C6 Bank. Então, vale a pena dar uma conferida aí junto a esse banco digital que é um banco inovador e que vem deixando o Nubank, que é um rival do C6 Bank, muito distante de sistema tecnológico. Quando você olha o C6 Bank e o Nubank, você vê uma disparidade, né? Do aplicativo do C6 Bank para o Nubank totalmente diferente, né? É muitas ferramentas no C6 Bank contra o Nubank que não tem praticamente nada.